Surto o Covid-19, não é que invade uma nação para que o mundo inclui o Timor-Leste, onde obriga o Estado, tem que decretar o estado de emergência, onde prevê o número do vírus referente, mas aumenta a nação. Mas a situação não é que sai obstáculo do Banco Nacional de Comércio Timor-Leste, que é a BNCTL, atua a fatem-se o crédito da comunidade de Sira, durante a implementação do estado de emergência. Membro do Conselho de Administração do BNCTL, António Vítor Hateteng, o mecanismo que se implementa para o cliente de Sira, e atua o crédito da comunidade de Sira, durante a situação de emergência, se a revisão da regra de Sira, que não existe ainda. Mas o crédito não é que o cidadão de Sira, que não tem conta bancária, que é a BNCTL, não é que o acesso ao crédito do cidadão de Sira, que não tem acesso à conta bancária e ao banco selo. O banco precisa de inserção ou de apoio de fundos. para continuar a capitalizar, quer dizer, que continua a fazer a economia. O banco precisa de arreglar o negócio, precisa de arreglar o negócio, mas é a condição de ser. Mas o banco precisa de arreglar o crédito, mas o banco não tem o governo, mas o crédito. O banco apoiar o governo, ou garantir o governo, o banco continua a operar. Mas o banco não tem o crédito, mas o banco não tem o crédito. Depois o governo não tem o celular. Então, precisa de arreglar o banco, continua a operar. Mas o banco parece que o governo é exigente, o governo é agora normal. Timor-Leste aplica a estado de emergência a rua e a lorra do anuloressingual o fulano março, no serem mata e a lorra do anuloressingual em fulano, mas a primeira etapa, na possibilidade de se estender também a fulano ida, relacionada ao surto COVID-19, que invade uma nação barra que o mundo, incluindo Timor-Leste, que todos os outros resistem a causa positivo, o aumento do anuloressingual. Gásparina de Sousa, Jónico Pinto, Ziamen.